O Marcos Rashid mandou assim, esses dias um maluco relatou pesquisas, entre aspas, e colocou, e pessoas que seguem uma dieta puramente carnívora a longo prazo. Quais os impactos de uma dieta dessa pra uma pessoa? Nenhum. Não existe nenhum estudo que diga que pessoas que consomem carne vermelha tem algum tipo de problema. Houve uma época que criaram um terrorismo nutricional dizendo que o consumo de carne vermelha gerava câncer. Não é verdade. Na verdade é o seguinte. Sabe quando você queima o churrasco? Você tá queimando a carne? Você já percebeu aquele cheiro de queimado da carne? Um cheiro de produto químico até. Ali são as aminoeterocíclicas. Substâncias que são formadas pelo processo de fusão da proteína da carne. Você queimou a carne. Aquilo, em grau acumulativo, existem estudos que falam sobre câncer. Mas nós estamos falando de uma situação que você estragou a carne. E por um terrorismo nutricional, uniram isso à carne vermelha. Eu só faço uma refeição ao dia de carne vermelha. Tá aqui. Mas por uma questão da digestão. Porque a digestão dela é um pouquinho mais lenta. O tipo dos aminoácidos, a formação da cadeia da proteína a partir desses aminoácidos faz com que ela seja um pouquinho mais lenta na digestão. E como eu estou agora numa dieta hipercalórica, eu quero uma digestão mais rápida. Se eu tivesse, ao contrário, numa dieta de déficit calórico, eu optaria pelo menos por duas refeições diárias de carne. Pra que ela tivesse uma digestão mais lenta e me trouxesse uma saciedade maior. Não acredite que carne vermelha te causa câncer. Tá bom? Tchau.